Estou aqui com o Sérgio Campos de Moraes, que é diretor-presidente da CEF. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje à noite, receber a CEF, uma das 10 maiores empresas do estado do Rio Grande do Sul. E ela vai receber pelo tamanho e pela qualidade também, eu acho que do trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses três anos, quase quatro anos de gestão na CEF. Eu acho que a gente avançou, melhorou muito. É uma empresa que tem, que está com as suas, não todos os seus problemas resolvidos, especialmente a empresa distribuidora tem problemas que devem ser ainda resolvidos. Mas ela está no caminho para resolver os seus problemas. E eu acho que, para nós que estamos saindo dessa gestão, vamos entregar para os próximos governantes do estado do Rio Grande do Sul, eu acho que a gente pode ter um saldo de várias realizações importantes para o grupo CEF. E o principal talvez seja que é uma empresa melhor do que nós recebemos. E os seus problemas de investimento, de recursos para as obras que ela tem que fazer, estão equacionados. Qual a diferenciação máxima que poderia ser dada entre a gestão atual e a gestão anterior? Olha, eu acho que nós fizemos uma continuidade da gestão anterior, que tinha encaminhado vários projetos importantes. E nós apenas acentuamos algumas prioridades, especialmente em programas de melhoria de gestão, em melhoria de segurança, uma política de segurança para a empresa. E também buscamos diversificar as fontes de recursos. A empresa de distribuição da CEF é uma empresa que precisa de alavancagem para fazer as suas obras. E ela estava muito focada em recursos internos de curto prazo. Nós aumentamos o prazo e buscamos recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. E estamos fazendo novas operações, que são o dinheiro mais barato, de mais longo prazo. Conseguimos recursos do BNDES, o que a CEF antes não tinha acesso. Nós conseguimos, junto ao Conselho Monetário Nacional, um descontingenciamento. Então, isso vai propiciar que a CEF vai entrar no ano que vem com essa questão dos recursos para investimentos resolvidos. Parabéns pelas iniciativas e pela premiação de hoje com essa excelente colocação. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço.